Pés descalcinho A dor vai, a dor em vai Seu coração, pedindo pão, vai pela cidade Oh mãe, oh minha mãe É logo à noite gelada Sei que eu não sou ninguém Quem não tem mãe, não tem nada A noite espreita Escolhe um portal Nele se vê e tenta ou rejeita Porque é Natal A noite avança O está a passar Pobre criança Sem esperança Põe-se a chamar Oh mãe, oh minha mãe É logo à noite gelada Sei que eu não sou ninguém Quem não tem mãe, não tem nada Que eu não sou ninguém Que eu não sou ninguém Música Nasci de noite sem ver o sol Não vai tu sem condição Minha mãe rezando o terço Morreu com o terço na mão Minha mãe rezando o terço Morreu com o terço na mão Enfim só sem desculpa Da bênção de mim amar Ninguém tão sedento de amor Sem chamar mãe a ninguém Ninguém tão sedento de amor Sem chamar mãe a ninguém Foi por isso que aprendi A rezar não sei com quem E a rezar sempre pedi Que tu me guiasses mãe E a rezar sempre pedi Que tu me guiasses mãe A tristeza que me toca É saber que hoje aqui estou Por ter vindo ao mundo em troca Do ventre que me gerou Por ter vindo ao mundo em troca Do ventre que me gerou Meu porto, meu grande baruto De casaco morto, armado em polina Veste lá o olfato de amor E mostra ao teu povo Que tens grande pinta É assim este filião Que em noites de São João Ninguém um pode igualar É vê-lo no mês de junho Sempre de martelo e punho A bater em quem calhar Quando ao domingo Vais à niveira Ninguém te pode aturar Estás sempre na brincadeira Na segunda-feira Estás a trabalhar É assim este filião Que em noites de São João Ninguém um pode igualar É vê-lo no mês de junho Sempre de martelo e punho A bater em quem calhar Bem, tu sabes bem porquê Trocas o B pelo B E ao café chamas-se em balelo Mas na hora da verdade Em amor e lealdade Tu não precisas nem sim É assim este filião Que em noites de São João Ninguém um pode igualar É vê-lo no mês de junho Sempre de martelo e punho A bater em quem calhar E está na tua condição Não evitar o palavrão Também sabes ser portês Desprovido de vaidade Mas tens a felicidade Do rio do rio A teus pés É assim este filião Que em noites de São João Ninguém um pode igualar É vê-lo no mês de junho Sempre de martelo e punho A bater em quem calhar É vê-lo no mês de junho Sempre de martelo e punho A bater em quem calhar É vê-lo no mês de junho Era a mulher mais linda Era de um covelho Lá não havia outra como ela E usava fita verde no cabelo A contrastar com os olhos dela E usava fita verde no cabelo A contrastar com os olhos dela Chamavam-lhe a rocinha vendedeira Tinha a fruta mais fresca do lugar Sentia orgulho em ser mais solteira Só soube uma vez na vida amada Sentia orgulho em ser mais solteira Só soube uma vez na vida amada Ria para toda a gente, era feliz Seu pregão é que coava no mercado Eu soube que paraíso já se diz Que anda sempre e canta ao fardo E eu soube que paraíso já se diz Que anda sempre só e canta ao fardo Havia quem falasse até mal dela Por ser cantadeira, ser artista Nunca deu confiança, nem deu trela Tinha o fardo nas veias, era fadista Nunca deu confiança, nem deu trela Tinha o fardo nas veias, era fadista Um dia a rosinha do covelo Deixou de vender lá no mercado E traz fita negra no cabelo E agora, já recuou no canto ao fardo E agora, já recuou no canto ao fardo E traz fita negra no cabelo E agora, já recuou no canto ao fardo Quando ela passa, franzina e cheia de graça Há sempre um mar de chalaça No seu olhar feiticeiro Uma maicatita Cada dia mais bonita E o seu vestido de chita Tem sempre um ar domingueiro Poça ligeira Na alegre e na moradeira E a subir para a rua inteira Vai semeando ilusões Quando ela passa Vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça A rosinha dos limões Quando ela passa Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até que ela arruma o fim Com o mar gaiato Ela caminha apressada Lindo por tudo e por nada E às vezes Sorri para mim Quando ela passa A pregoal dos limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar Limões à praça E depois Casa com ela Quando ela passa A pregoal dos limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar Limões à praça E depois Casa com ela Sou de Paranhos A mais linda freguesia Onde ao fado O seu povo Tem grande amor Terra querida Que a todos Estasia Nunca me farto De gabar Seu esplendor Terra querida Que a todos Estasia Nunca me farto De gabar Seu esplendor A sua gente É o símbolo Da virtude E vai rezar Com a maior devoção Há a capelinha Da senhora da saúde Para que é livre De qualquer má tentação Há a capelinha Da senhora da saúde Para que é livre De qualquer má tentação Nas oficinas Trabalha-se com ardor Em qualquer lado Só se vê gente que lida E nas escolas A juventude em flor É preparada Para enfrentar a vida E nas escolas A juventude em flor É preparada Para enfrentar a vida Desde o Outeiro Ao Monte de São João E do Covelo Até ao Monte Pedral Todas as bocas Cantam com vive emoção O nosso fado A canção mais nacional Todas as bocas Cantam com vive emoção O nosso fado A canção mais nacional Nasci no Porto Grande prazer me causou E para mim Ainda maior alegria É responder aos que me perguntam De onde sou Sou de Paranhos A mais linda freguesia É responder aos que me perguntam Tão de onde sou Sou de Paranhos A mais linda freguesia Uma pequena capelinha Dei à velha e branquinha Dei à Maria da Luz Uma cruz Uma cruz de por ao peito E um juramento Foi feito Pelos dois Sobre essa cruz Juro ser tua Juro ser tua Juro ser teu Pelos vitrais da capela Entrava a benção do céu Passaram-se os meses O tempo corriga E todas as vezes Que eu via a Maria Sozinha e menina Maria da Luz Dizia-lhe assim Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz pequenina Mas um dia Porém de fé Porém de fé já perdida Vi que não vinha segura Tinha outra cruz na vida Passaram-se os meses O tempo corriga E todas as vezes Que eu via a Maria Com más companhias Dizia-lhe assim Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz dos meus dias Maria da Luz Dizia-lhe assim Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz dos meus dias No fogo não se aprende Não se ensina É algo que já vem dentro de nós É nosso destino É assim mesmo Trazer o coração perto da voz É nosso destino É assim mesmo Trazer o coração perto da voz Mas a guitarra treina A guitarra treina O peito sente Uma leve sensação Uma leve sensação Que faz vibrar E cresce E cresce o fado Vem tão dentro da gente Que alguém Que alguém que tanto amamos Que alguém que tanto amamos Faz lembrar E o sangue E o sangue E o sangue nas veias Vira-se Vira fado Canta-se o amor E a saudade E a saudade Quando a nostalgia Quando a nostalgia nos invade Sentimos que o fado é bem português Quando nasci para a vida Trouxe ao meu lado Esta ânsia Esta ânsia desmadida De vida e de fado Crescia-me e cássico O meu destino O fado amigo Cresceu comigo Desde o menino Não nasci Não nasci na Madragona Mas sou fadista Nem sequer sou de Lisboa Mas sou fadista Fadista é qualquer pessoa Em qualquer lado O que importa ser da Madeira Do Porto ou da Beira Se nasci para o fado O que importa ser da Madeira Do Porto ou da Beira Se nasci para o fado Se na vida Amor existe O fado é ternura Sem amor O fado é triste E a vida é dura Mas se desponta uma esperança De ser amado Até no riso De uma criança Pode haver fada Não nasci na Madragona Mas sou fadista Nem sequer sou de Lisboa Mas sou fadista Fadista é qualquer pessoa Em qualquer lado O que importa ser da Madeira Do Porto ou da Beira Se nasci para o fado O que importa ser da Madeira Do Porto ou da Beira Se nasci para o fado Se nasci para o fado O que importa ser da Madeira Do Porto ou da Beira Se nasci para o fado Do Porto ou da Beira Do Porto ou da Beira Do Porto ou da Beira No Mercado do Bolão No Bixinho Fim certo dia Onde o Pancato João Lembrou-se de pôr a mão Num sítio que não devia Onde o Pancato João Lembrou-se de pôr a mão Num sítio que não devia Amelinha não gostou que a filha fosse alzada Dizem que esta corou porque no fundo gostou daquela mão descarada Dizem que esta corou porque no fundo gostou daquela mão descarada Derrugada não se faz, nem ali com a mãe presente Derrugada não se faz, nem ali com a mãe presente Prega um beijo no rapaz que a tremenda só foi capaz de fazer rir toda a gente Prega um beijo no rapaz que a tremenda só foi capaz de fazer rir toda a gente Amelinha revoltada com tanta descaração Amelinha revoltada com tanta descaração Prega a filha uma instalada e logo numa assentada prega outra no João Prega a filha uma instalada e logo numa assentada prega outra no João Casaram, tem ainda seu, no bolhão numa tendinha Casaram, tem ainda seu, no bolhão numa tendinha Amelinha, no povo há muito esqueceu Quando o mercado tremeu com os velhos da Amelinha Amelinha, no povo há muito esqueceu Quando o mercado tremeu com os velhos da Amelinha